Olha, é extremamente rico, pra mim que já sou coach, já agregou, relembrou, falou de novas possibilidades e eu acho que pra quem não é também, abriu um leque de opções aí, um mundo bem diferente, que ajuda bastante. Eu acredito que em novas oportunidades, por exemplo, hoje eu sou master, então ir para um leader coach, então uma coisa diferente, as novas propostas que a Slack está trazendo, porque ela sempre traz uma proposta diferente, então hoje ela trouxe uma diferente, então a gente sempre se reciclando e sempre aprendendo coisa nova. Até agora eu gostei de tudo, mas eu estou muito ansiosa para o líder, o que vai acontecer agora e conheço um pouquinho mais desse mundo. Eu acho que mais palestras, que eu vi que tem bastante aluno, bastante ex-alunos, ainda alunos da Slack, então mais alunos dando palestras diferentes, trazendo cases, eu acho que isso agrega bastante.